Olá, hoje eu estou aqui para falar sobre a erva carquejo doce. O carquejo doce ajuda a combater a azia, problemas também do fígado, é um depurativo do sangue, equilibra o bom colesterol e trata o diabetes. E também é um auxiliar no combate à obesidade. Aqui nós plantamos, colhemos e distribuímos as ervas para todo o Brasil, fazendo com que ela chegue até a sua casa. Junto com a erva selecionada, eu te envio uma tabela com mais de 200 títulos de ervas e suas finalidades.